Olá, meus amores! Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nesse black dela que tá meio muxo. E aí, como que vocês estão? Mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento de conhecimento meu, seu, nosso... Pois é, hoje a nossa aula de número 190. Gente, eu estou ouvindo e sentindo o cheiro da nossa aula de número 200, né? Nossa aula de número 200 já está aí, está chegando, falta bem pouquinho. Vocês estão animados? Porque eu estou muito, muito animada com a nossa aula aí de número 200, que tá por vir. Hoje eu estou animada com a minha aula de número 190, quase que é para confundir as aulas aí, pois é. Porque eu estou tão animada com essa aula de hoje que vamos aí complementar aquela nossa última aula de linguagem. Mas antes de começar a aula aí da Pró-Maria, vamos lá? Já arrumaram a postura de vocês? Olha como a Pró-Maria está, ó. Todo mundo com a postura. Quando a Pró fala de local confortável, vocês já sabem, né? Local confortável, para ficar, olha, sentadinho aí no local confortável, não quer dizer que você pode estar aí jogado no chão. Dá aquela vontade de assistir TV aí jogado no chão? Dá. Mas depois, olha, gente, a coluna dói. Então, eu estou senta aí no sofá direitinho ou numa cadeira, tá? Nada de estar jogado sem estar, olha, certinho aí para assistir a nossa aula. Estão prontos que já vamos começar. A Pró vai trazer o material aqui, né? Nosso slide aí, nosso material da aula de número 190, como vocês já sabem. Texto teatral. Já ouvimos, né? Já fizemos várias coisas aí com essa temática do texto teatral. Hoje, na nossa aula de número 190, a nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Linguagens. Pois é, hoje vamos continuar aí, né? Com a nossa aula de linguagens. Bom, na nossa última aula, nós fizemos um cenário muito bacana, por sinal, né? O teatro, maricota, né? E hoje, o que vocês acham que vamos fazer aí dentro dessa temática tão bacana que é o texto teatral? Temos aí dois fantoches, dois fantoches de meia, né? Fica a dica aí para vocês. E, né, um ambiente do quê? De, olha, teatro, um teatro de fantoches, né? Bom, vamos fazer teatro? Olha só essa imagem, né? Nessa imagem aqui, eles são, ó, tá vendo? Feitos com o quê? Com emborrachado e caixa de leite. E é justamente isso que vamos aprender na nossa aula de hoje. Vamos, né? Nossa aula de hoje será absurdamente prática. E o que é que nós vamos precisar? Vocês podem utilizar, né? Tudo que esteja disponível aí na casa de vocês. Mas antes de utilizar qualquer material, o que vocês precisam fazer? Pergunta aí para o responsável. Posso utilizar? Posso utilizar isso aqui? Posso usar isso aqui? Pronto. Em alguns momentos, talvez, vocês precisem aí dos adultos, né? Olha, separa tesoura, separa caixas pequenas aí, né? Aquela meia velha, aquele pé, aquela blusa que já não usa mais, aquela sobra de tecido. Por quê? Né? Agora tem o nosso o quê? Mãos na massa. Pois é, o nosso mão na massa e nós teríamos o quê, ó? Praticar aí, né? Agora, praticar o quê? Olha a nossa parte aí, né? Artística, vamos cortar, colar, pintar. Então, separa aí o material, porque a mágica vai acontecer. Nós vamos mudar de cenário e o nosso Mãos na massa de hoje, nós iremos o quê? Produzir personagens aí para o nosso teatro, né? Teatro Maricota. Vamos lá? A pró voltou aqui com vocês e olha só, né? A quantidade de material que tem aqui. Tem caixinha de creme dental, caixinha de remédio, né? Caixa aqui de perfume, tem várias caixinhas. A pró trouxe essas possibilidades aqui, por quê? Né? Porque são coisas que geralmente a gente tem lá na casa, né? E dá para fazer fantoches maravilhosos com ela. Bom, a pró trouxe aqui papel ofício, né? Tem aqui, olha, fitinhas coloridas, né? Nossa amiga aqui, a fita crepe. E as tesouras, né? Primeiro, né? Vou tentar fazer aqui um fantoche com essa caixinha aqui menor. O que é que eu preciso primeiro? Se eu faço um fantoche e deixo isso aqui aberto, essa tampinha aqui aberta, o que é que acontece? Pode cair, né? Pode ficar aberto e aí ficar feio na hora de montar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar essa caixa direitinho. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Fechar ela bem direitinho, tá vendo? Ó. A pró passou aqui a fita adesiva, ó. E fechou ela direitinho. Tá vendo como ela tá toda fechadinha? Não abre mais. A outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte, né? Eu tenho que descobrir qual o meio, mais ou menos, aqui, né? E aí eu vou descobrir, vou chutar aqui. Posso fazer com os dois dedinhos, ó. Tenho três aqui. Ah, não. Dois aqui. Fica muito. Então, ó. Ou posso usar uma régua. Vou tirar uma base mais ou menos aqui, que o meio seja esse aqui, ó. E aí eu vou tentar, ó. Cortar primeiro. Antes de começar a enfeitar, eu vou tentar cortar, ó. Tá vendo? Ó. Cortei aqui. Vou cortar mais um ladinho, tá vendo? Ó. E aqui. Só vai ficar preso, ó. Tá vendo? Ela fica presa, ó. Por que que a gente precisa disso? Porque se é um fantoche, eu preciso movimentar a minha boca, não é isso? Pronto. Já arrumei aqui. O outro lado, ó. Tá fechado aqui com o adesivozinho do remédio, mas... Com segurança, eu também posso o quê? Fechar com fita adesiva, ó. Vem aqui, ó. E fecho direitinho. Pra garantir que ele vai ficar bem fechadinho. Bom, já fiz isso aqui. Eu posso utilizar papel crepom. Então, ó, também posso utilizar sobra de outros papéis. Olha o papel crepom verde aqui que a prova vai usar. E pra que que a gente vai usar esse papel aqui? Para forrar a nossa caixinha. Né? Então, ó. Vamos cortar aqui. Com nossas tesouras sem ponta. A gente vai usar vários exemplos aqui pra vocês, ó. Tem várias caixinhas. A prova vai até tirar metade dessas caixinhas aqui. Coloca aqui no espaço do lado. Oi. Pronto. Como o papel crepom, ele é fininho, ó. E se eu forrasse, ainda daria pra aparecer? O que que a prova vai fazer, ó? Ela fez de propósito. Ela não é desperdício. A prova cortou um papel, mas tá vendo? Ó. Já não dá pra gente ver. E aí, a gente vai fazer o quê aqui, ó? Vai forrar essa caixa. Tá vendo? Eu posso forrar assim, só assim. Tá vendo? E simplesmente depois recortar aqui outra vez. Ou, né? Eu posso forrar de duas vezes. Posso cortar dois pedaços assim, ó. Cortar assim. Ó. Dois pedaços menores. A gente vai fazer de todas as maneiras. E, ó. Enrolar aqui. Olha só. Tá vendo? Enrola um. E depois a gente enrola o outro. Tá vendo? Vou usar um durex aqui. A gente vai usar o verde. Já que a gente já tá fazendo, forrando ele de verde. A gente pode, inclusive, fazer um sapinho, né, gente? Cadê a pontinha do durex? Aqui. A pontinha do durex. Ó. Ó. Eu vou usar aqui, ó. E vou colocar um durex. Você vai fazendo do jeitinho que você souber. É sua criação. E por ser sua criação, você pode fazer o quê? Da melhor forma. Da forma que você achar o quê? Melhor. Aqui, a ProLembrana tá usando papel crepom. Só que na sua casa você pode utilizar jornal. Ó, a ProLembrana usando só durex aqui. Tá vendo? Ó. Usando durex. E você vai, ó, arrumando. Bonitinho. Porque depois a gente vai arrumar isso aqui. Tá? E aí vem a outra parte aqui, ó. A outra parte a gente pode fazer o quê? Ó. Fechar onde? Ó. Como a ProLembrana já fez diferente aqui. Tá vendo? A ProLembrana vai juntar aqui, ó. E o fechamento, ó. Já vai ser aonde? Aqui em cima, ó. Ficou curtinho. Ó, a ProLembrana deixou muito pra cá. Aqui, ó. Vou botar aqui na medida certinho. Só um pouquinho pra cá. Ó. Quase que não deu. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o quê? Cortando durex nos dentes. Ó. Já fechei aqui. A gente já pôs aqui pra dentro bonitinho. E vai fazer essa partezinha aqui, ó. Pronto. A ProLembrana fechou, né? Em teorias, aqui eu já tenho um fantoche. Não. Eu preciso colocar a boca. E olha só. Aqui na frente, tá vendo? A Pro deixou esse durex verde aqui. A gente vai consertar isso com... Eu preciso fazer o quê aqui, ó? Olhinhos. Não preciso? Eu vou, ó. Fazer duas bolinhas. Peguei meu papel ofício. Vou fazer aqui, ó. Dobrei meu papel. Pra as duas bolinhas saírem iguais, eu vou cortar as duas juntinhas, ó. Ó. A Pro cortando. Viram só? Bom, se eu posicionar os meus dois olhinhos aqui. Desse jeito. Tá vendo? O olhinho é aqui embaixo ou o olhinho teria que ser aqui em cima? Pra boca ser aqui embaixo. Então, eu posso, olha, nesse momento, fazer o quê aqui, ó? Devagarzinho eu venho aqui, ó. E tiro esse meu durex, olha. Dobro ele. Seguro uma pontinha na outra, tá vendo? Ó como ele fica, ó. Venho aqui por baixo. Coloco, ó. E dobrei, né? A Pro ficou aberta aqui. Aí você faz um outro pedacinho de durex. Você pega um outro pedacinho e faz a mesma coisa. E aí ele fica escondido, ó. Você vai dobrar. Dobrar de novo. E, ó, coloca aqui nessa brechazinha. Tá vendo? E aí você fechou. Pronto. Tá aqui. Pro não gostaria de ter ficado assim. É que você pode fazer esse papel. Lembra que sobrou aqui esse papel? Você dobra ele, ó. Dobra. E faz o quê, ó? Cobre ele aqui, ó. Pronto. E aí você já cobria, já colocou aqui. Inclusive já escondei ele aqui dentro, ó. Tá vendo? E ó como ficou. Coberto. A gente vai fazer o quê agora? Ó. Colar o olhinho. A gente sempre coloca as coisinhas assim. Porque se a gente colocar cola branca, vai demorar pra secar. E aí demora, na verdade, pra vocês, né? Conseguirem ver como a atividade vai ficar. Olha só, pro colando aqui. Esse é o meu primeiro personagem, ó. Se fosse a historinha do jacaré lá, tá vendo? Já tem os olhinhos. Mas, pra ser um olhinho de verdade, eu preciso do quê, ó? Fazer um desenhozinho aqui. Não preciso, ó. Vamos fazer a bolinha aqui dentro do olho, ó. É isso? Ó. Posso contornar. Tá vendo? Aqui agora vai dar criatividade de vocês, ó. Ou contornando, ou pintando. Agora eu vou fazer o quê? A minha boca. E aí eu vou fazer a minha, né? A língua aí, no caso, do jacaré. Que pode ser, inclusive, com esse emborrachado rosa aqui, ó. As sobras do emborrachado, né? Cortar aqui um pedacinho. Bem pedacinho, ó. Aqui. É um sapo, vamos botar ele com a língua grande, né? Geral, dizem que sapo tem a língua grande. A gente vai botar a língua onde, ó? Aqui dentro. A gente pode prender... Ah, a gente pode prender com a fita dele, com o durex, ó. Pode usar tudo que tem na sua casa. Caixa. Pode usar uma meia, ó. 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 Tá vendo o que a prazou? Ó. Tá faltando uma coisa nesse daqui, não tá? Um narizinho. Vamos botar dois pontinhos aqui pra dizer que é... Ou uma curvinha assim pra dizer que é o nariz do sapo. Pronto. Aqui, ó. Mas, né? Vamos imaginar que esse sapo... Ele tá precisando de uma boquinha, não tá não, gente? Tem esse piloto aqui rosa, né? Lilazinho. Vamos desenhar aqui uma boquinha nele. Ficou meio roxo, né? Porque ele é roxo. Pronto. Ó. Ui! Desmaiou, gente. Coitado. Ficou aqui. Esse eu desenhei com papel crepom, certo? Eu tenho esse outro aqui. Tô fazendo aqui os personagens daquela minha história. Ó. Um creme dental, certo? Esse meu creme dental, né? Colgate devia patrocinar a gente aqui, né? Já tá aparecendo na TV. Eu vou fazer a mesma coisa. Em todas as caixinhas que eu for utilizar assim, ó. Eu vou fazendo a mesma coisa. Pró. Eu só posso usar o meu cenário se eu fizer o fantoche assim. Eu posso fazer uma coisa que é chamada de dedoche. Que é um desenhozinho que eu prendo no meu dedo e for fazendo a minha encenação do mesmo jeito. Posso usar a caixa assim, né? Olha. Posso usar uma caixa mais fininha assim. Dá mais trabalho, né? De você colocar as coisas aqui. Mas eu posso. E posso usar uma maiorzinha assim. Né? A prova vai fechar aqui, ó. E vai ensinar uma outra forma de fazer isso aqui. Diferente. Bem diferente. A caixa tá aqui. A gente já sabe que a gente precisa fazer o quê, ó. Lacrar. O quê que a gente precisa disso, ó? Porque senão a caixa vai abrir. Certo? Ó. Fechei, certo? Eu vou fechar pro lado daqui agora também. Ó. Todo fechadinho. Fechando todinho, ó. Fechei. Acabou. Aí, eu posso usar o quê agora, ó? Um papel ofício. Pois é. Mas, Pró, na minha casa não tem papel ofício. Na sua casa tem jornal? Tem jornal? Pronto. A gente vai fazer um fantoche aqui agora, ó. Tá vendo? Arrumando. Olha. A caixinha da alegria da Pró com jornal. Né? A gente não precisa dessa folha toda. A gente vai usar aqui, ó. Só a metade. Já medi aqui. Vou usar só a metade dessa folha. Né? Aqui. Vou tirar o restante, né? Ó. Cortando. É um jornal que foi de uma atividade que a gente utilizou aqui. Lime que a Pró trouxe esse jornal. Pronto. E a gente tá o quê? Aqui agora reutilizando, reaproveitando aqui o material, ó. E a gente vem aqui, ó. E eu vou fechar ele aqui, certo? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Dobrei. Lembra de quando a Pró ensinou eu fazer isso aqui? Coloco aqui, ó. Aperto direitinho pra ficar bem apertadinho, pra não ficar folgado, ó. Tudo que, né? Coisa que a gente não tá gastando nada. Eu vou fazer o quê aqui agora? Fechar as pontas. Como se eu estivesse embalando isso aqui mesmo, ó. Tô embalando como se fosse um presente, inclusive, né? Fica a dica aí pra quando vocês quiserem. Ó. Fechei e vou, ó, trazer direitinho. Tá vendo? Ó, como a Pró fechou aqui. Ó. Tá vendo? Nesse caso aqui que a gente tá utilizando o jornal, a gente vai poder passar a fita branca, a fita crepe aqui, tranquilamente. Por que que a gente vai poder, ó? Porque a gente tá reaproveitando o jornal, é tudo branco com cinza, ó. Pronto. Já fechei aqui. Vou fechar o outro lado também. Ó. Lá vamos nós. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Usei um pedacinho aqui de fita crepe. Ó. Fechei. Eu posso, né, agora só cortar aqui. Mas vamos imaginar que eu quero fazer aqui um fantoche diferenciado, né? E aí eu vou pegar aqui, ó. Tenho que ver onde é que eu quero cortar. Eu posso cortar o meio pra minha boca ficar igualzinha assim, ó. Igualzinha aqui do meu sapo, tá vendo? E posso também fazer o quê, ó? Uma parte maior que a outra. Eu vou passar aqui. A gente já sabe que tem que cortar em quantos lados? Um, dois, ó. Três. Por que só três? Porque eu tenho que garantir que um desses lados, ele fique o quê? Ele fique preso. Porque senão eu não tenho como fazer esse movimento aqui de mexer a boca, né? Ó. Aí se você não conseguir isso aqui, você pode pedir a ajuda de um adulto, ó. Aí basta a gente fazer o quê aqui? Seguir a linha, ó. Lá vai a próxima seguir na linha. Pronto. Ó. Tá vendo? Vamos fazer. Você prefere assim? A parte de cima maior? Você prefere assim. Vamos fazer tipo um monstro aqui agora. Tipo monstros S.A. Dobrei, ó. Tá tudo feio. Tá vendo aqui dentro? Ó. A parte que prende é pra dar movimento da boca, ó. Prontinho. Na maioria dos fantoches, a gente faz essa partezinha de cima e esquece isso aqui de baixo. O meu monstrinho aqui, ele é uma... Vamos dizer que ele seja uma menina. Uma menina? É. Vou botar a roupinha dele aqui agora. A gente tem esse crepão laranja aqui. Vamos fazer tipo a... O cabelo dele. Tá? Ó. Tá vendo? Ó como já ficou diferente. E aí eu vou fazer o quê aqui, ó? Como se fosse o cabelo. O cabelo. Posso dar uma dobradinha aqui, ó. Tá vendo? Só pra poder fazer o quê? Prender aqui. E aí depois, ó. Nesse caso, a gente vai usando durex colorido. Vamos lá? Esse amarelinho aqui mesmo. Que a Pró não tá achando a ponta. Achei. Ó. A Pró tem durex colorido. Mas vocês em casa... Podem fazer o quê? O uso do branco. Ó. Vou botar aqui. E vou... Tá vendo? O que a Pró fez? Ó. Girou. Ó. Vou deixar uma pontinha aqui solta. Pra quando eu chegar aqui, ó. Cheguei. Ó. Prendi. E aí eu vou escolhendo se eu quero... Ó o cabelinho dela. Se eu quero o cabelo dela assim. Tá vendo? Ó. Ela não pode ser aqui? Pode. Vamos botar uma chuchinha nela. Né? No cabelo dela. Vamos prender o cabelo dela. Que cor, que cor, que cor. Amarelo de novo, né, gente? Vai ficar bonitinho? Ó. A mesma coisa. Ui, dobrou aqui o durex. Eu venho aqui. Tem regra, Pró? Nenhuma. Você é o artista. Você é o artista. É o artista. São os seus personagens, ó. E aí, o que você faz aqui, ó? Traz ele aqui pro cantinho. Já botou aqui, ó. Ó. E vai arrumando. Tá vendo a Pró? Arrumando aqui o dela? Ó. E vai segurando. Inclusive, aqui já ajudou até. Ó. Próximo aqui, ó. A mesma coisa. O cabelo dela fica meio bagunçado. Segurou. Segurou. Ó, a Pró dando as voltinhas aqui, ó. E aí, você vai fazendo de acordo com as coisas que você tem em casa. Se você tiver cola aqui, você pede ajuda de um adulto pra poder fazer uso. Tá? A Pró tem durex aqui, mas você pode ir na sua casa não ter. E não é problema nenhum. Você pode usar outras coisas. A Pró tá usando o que ela tem aqui, você usa o que você tem aí. Ó, tá vendo? Já fiz aqui o cabelinho, ó. Já deu um... Um ar diferente, né? Então, a gente já sabe que, ó. A boca dela embaixo é maior. A gente vai cortar uma outra língua. Vamos pegar aqui, ó. O emborrachado rosa. Vamos fazer a língua dela maior. Vamos prender aqui, tá? Dessa vez, a Pró não vai atravessar a fita, o durex. Ela vai só colocar aqui, ó. Coloquei, ó. Pode ser de papel, ó. E ainda nem fiz o rosto, tá vendo? Vamos fazer o rosto agora? Eu posso colar coisas ou simplesmente desenhar. Nesse caso aqui, a Pró vai desenhar, ó. Ó. Virar pra vocês que desenhar de frente já não é fácil. Imagina de costas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Era pra ser um monstrinho, né? Mas ficando tão fofinho, tão fofinho, que a Pró até já desistiu. A Pró tá olhando outras coisas aqui que ela pode utilizar na caixa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Pronto, vamos deixar assim. Falta eu pintar a minha boquinha aqui. A Pró, na verdade, é... O hidrocor que tava aqui tava sequinho. A gente vai pintar de roxo de novo. Vamos fazer de conta que ela tá usando os batons. Tipo os da Pró Maria. Ó. Ó. E aí você vai colorindo de acordo com aquilo que você quer. Ah, eu quero, por exemplo, usar fita adesiva de outra cor. Né? Quero uma fita vermelha. Pra mim tinha até uma fita vermelha aqui, né? Mas... Vamos lá. Aqui. Quero botar aqui em volta pra poder só enfeitar o meu fantoche. Ó. Quero botar na parte de baixo. Tá vendo? Aí eu vou aqui na parte de baixo do meu fantoche, ó. E vou enfeitando. E aí, gente? Aqui é de criatividade de vocês. Ó. E sigo. Ó. Tá vendo a Pró colocando as coisas? Bom. A Pró conseguiu fazer esse par de fantoche. Gente, a língua dela ficou muito grande. Não ficou? Vamos cortar a língua dela? Vamos tirar aqui. Dar uma arrumadinha na língua dela. Ela ficou bonitinha. Ela merece uma línguinha menor. Né? Ó. Viu só o que aconteceu? A Pró olhou. Viu que não tinha gostado do que tinha acontecido. Veio aqui, ó. Diminuou. E eu... Tá vendo? Ah, eu posso, inclusive, pegar um lacinho e colocar aqui. Mas a Pró vai até limpar a mesa. Adiantar aqui pra limpar a mesa. Pra vocês verem o final disso tudo. Na outra aula, o que foi que nós tínhamos feito? Ó. O nosso teatro maricota. Não foi isso? Bom. E hoje nós fizemos o quê? Olha. os personagens para o nosso teatro. Ó. E aí, eu vou usar por onde? Eu posso chamar a minha família, ó. E fazer uma apresentação de teatro, gente. Com a minha caixinha, ó. Posso fazer assim, ó. Boa tarde. Aqui, deixa eu botar no centro. Boa tarde, crianças. Ó. Guarda os meus dedinhos aqui. Boa tarde, crianças. Eu sou o Zé. Lagoa. Estou aqui para refletir sobre o terceiro ano. Vocês estão se comportando? Estão fazendo as atividades? Bom. Aqui, acabou aparecendo a mão da Pró-Marinha. Mas o que você pode fazer, ó. Botar um paninho aqui atrás, certo? Um paninho. Porque se você colocar um papel, toda vez que você levantar, vai rasgar. Você pode utilizar, né? Os seus personagens aqui. Olha só. O Zé da Lagoa. O Zé da Lagoa está aqui. Zé da Lagoa. Ele é um rapazinho. E... Maricota. Olá, crianças. Eu sou Maricota. Ou você pode... Lembra desses personagens aqui que a gente fez? Que a Pró contou a historinha para vocês? Olha só. Eles estão com os palitinhos maiores, né? E a Pró vai trazer aqui para vocês. Você pode utilizar... Olha só. Está vendo? E eles irão aparecer aqui. Olha só. Eu posso cortar, na verdade, os palitinhos, ó. A Pró trouxe canudo. Aí a Pró cortou aqui. Olha. Está vendo? E você pode fazer sua apresentação teatral usando os personagens aqui assim, recortado. Ou, né? A Pró vai tirar aqui para mostrar para vocês o que pode acontecer. Deixa eu procurar a minha aqui. A fita adesiva está aqui. Tem um desenho, né? E olha só. Você pode prender ele, né? A Pró que não sabe o que é direito, o que é esquerdo da filmagem. Prender ele na sua mão. E ainda assim você vai o quê? Apresentar. Então você pode encontrar várias maneiras. Eu espero que vocês aproveitem o que vocês têm em casa. Façam o cenário de vocês. Façam os personagens. Opa! Eita, o Zé, coitado, perdeu um olho. O Jesus amado, o bichinho, gente. Aqui, ó. Fecha a boca, mulher. Pronto. A mágica vai acontecer. A Pró vai mudar, tá? Vamos lá? Voltei, gente. Infelizmente, a nossa aula chegou ao final. Mas eu estou louca para brincar com o Zé da Lagoa e com o Maricota. Mas vocês, depois de fazerem uma atividade prática dessa, não esqueçam de que arruma toda a bagunça para não tomar nenhum caramba do seu responsável. E lavem as mãos, usem álcool em gel e sempre que precisam usem máscara. Recebam aí todo o amor da Pró Maria. Um beijo enorme, né? Sejam todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.